Fácil é falar de lealdade nos dias de hoje, difícil é ser leal 2021, Zona Norte do Paraná, Londrina Salve, salve, pateta, código 43 Monoflet, 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 Monoflet Vai vendo o sol na Seixadrez, 2021 Tchau, bêboa Salve, 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 salve Bú, ligeirinho, rato, mas paga, Puff, Puff, Dead, Bú Pau no gato, retalha, que nem Excalibur A mexe é macha, mexe mexe, mas não mexe, não mexe com Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul Sultão sutil de Saturno, é sutiã e sutis Burucutu pro Bluetooth, pica-fuma ou pica-chum Roda a roda seu barriga, cai no golpe do baú Pé de breque é um prédio pré-pago, pé de pano no preju Se eles trancam a porta, a gente pula a janela Pode falar pelas cocas que de frete ser cabrela Só vagabundo não chega pra somar na inteira É o pique da favela Indiana Jones, malaco, paga o pato pra tufu Se a rampa rompe a baga, tem bagueiros em Bangu Vagabundo top sem bad, arrisquei DJ Batu Chovou de bala no pente da enchente, manja Maju Traz a carne em surubu, salsicha pro Scooby-Doo Pensamento nobre do Bu, hip-hop Maracatu Cara de pau, cara cu, realidade é o Lugu O som aqui é o disco, a alberança do Gugu A vida é culta para longas brigas Longas desgraças, longos rancores O sol tem seu valor na noite fria Vários alunos, vários professores Baseado em baseados reais Toda palavra certa não faz curva Onde o cinco zero é cem reais Balha o chade, mano, e sua turma Sua visão de gandula, rap anula, até de luna Cê prometeu calúnia, costurando o Zói de Lula Se não aguenta mula, entra numa e cabula A gente não adula, lealdade vem na bula Abandono é ódio declarado Dificuldade exclui os conhecidos Amigo sempre vai tá lado a lado E seja em qualquer canto Se eles trancam a porta, a gente pula a janela Se eles trancam a porta, a gente pula a janela Quando falam pela toque de frete, cê cabrela Só vagabundo não chega pra semana inteira É o pique da favela Crime não é creme, bandido não é band-aid Tô vendo uma pá de sanguessuga na fuga do Blade Quem votou no PT pra não pegar na PT Hoje dá um grau na moto e filma no Moto G Olha aqui pra cê ver os bonitinhos da cara feia Eles não consomem mel Eles mastigam a pelha, pica pau holandês Picota o pão francês O cigano americano tá na série Pic Blair Meus manos pique chinês Fumando do marroquino Tomando uísque escocês Num cassino clandestino As tatuagens é os trajes pra quem chegou no sigilo As mina em pinica é pino Os mano atira e dão tiro Sonato solta no talo A matraca que maltrata Língua maldita de Tumal Mais uma palavra ingrata Nas grades da alma Tudo na palma da mão Sobreviver é uma aula Pra quem prova depressão A boca que se cala Não encara solidão A rua ensina o retorno Pra quem vem na contramão Zé Polvinho não gosta, fecha a janela Pra não ficar muito louco de tabela Pois quando escuta esse rap Se desespera e diz Esses maluqueiro é da favela Se eles trancam a porta a gente pula a janela Sobreviver é da favela Se eles trancam a porta a gente pula a janela Sobreviver é da favela Que de frente cê cabrela A mil volts a milhão no pico do morro No topo com o pé no chão Sobreviver é da favela 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 Sobreviver é da favela